E aí 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 Não me deixe aqui O seu sobrinho é um verdadeiro herói Parado Pode levantar os braços Todos eles E aí E aí E aí Seguro o troco Ah Ah, essa não. Vai logo! Está me dando nos nervos. Eu tenho esse costume. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Fique parado! Não, não atire! Não me siga. Entrega ela. É claro. Com calma. Escorregou. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Segure! Socorro! 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 Obrigada! Chame! Socorro suas teias em meu caminho pela última vez! Vai carregar a morte dessa mulher em sua consciência! Que coisa feia! 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 Nós ensinamos uma lição a ele! Como assim nós? Que coisa feia! 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 Que coisa feia!